Olá, seja bem-vindo ao canal Equilíbrio e Riqueza. Eu sou Andréia Rocha e no vídeo de hoje te convido para uma prática com o código Grabovoi, mais afirmações e comandos positivos para remover obstáculos. Se você gosta de atividades com o código Grabovoi, já se inscreva aqui embaixo. E ative as notificações, para sempre ser avisado quando fizermos mais exercícios como esse. O código 91688 vai te ajudar na remoção de todo tipo de obstáculo em sua vida. Seja no campo financeiro, amoroso, familiar, seja mental ou espiritual, você será ajudado. Junto com as 108 repetições do código, usaremos comandos e afirmações positivas para potencializar essa atividade. Você pode fazer essa prática diariamente, a qualquer hora do dia. Lembre-se, a disciplina é fundamental para se obter melhores resultados. Mas antes de começar, deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. Assim você sinaliza ao YouTube que esse conteúdo é relevante para você e deve ser recomendado para mais pessoas. O universo me incapacita a vencer todas as dificuldades. Tenho dentro de mim a força necessária para romper barreiras e seguir sempre em frente. Minha fé é mais forte que qualquer pedra no caminho. Eu enxergo cada obstáculo como apenas mais um desafio que me levará à vitória. Tenho persistência, pois sei que sou capaz de superar adversidades. 9, 1, 6, 8, 8 Minha mente é muito focada. Consigo achar soluções onde ninguém mais consegue. 9, 1, 6, 8, 8 Meu pensamento positivo é o combustível que me faz sempre tentar de novo. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me ajuda de várias maneiras. 9, 1, 6, 8, 8 A solução sempre chega no momento certo. 9, 1, 6, 8, 8 O poder divino sempre me intui o melhor caminho a seguir. 9, 1, 6, 8, 9, 1, 6, 8, 8 Minha vida se torna melhor a cada dia. 9, 1, 6, 8, 8 Tudo está funcionando para mim. Parece até mágico. 9, 1, 6, 8, 8 Coisas boas acontecem para mim o tempo todo. 9, 1, 6, 8, 8 Eu sei me comunicar com o universo. 9, 1, 6, 8, 8 Me sinto abençoado porque minha vida é um verdadeiro milagre. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me incapacita a vencer todas as dificuldades. 9, 1, 6, 8, 8 Tenho dentro de mim a força necessária para romper barreiras e seguir sempre em frente. 9, 1, 6, 8, 8 Minha fé é mais forte que qualquer pedra no caminho. 9, 1, 6, 8, 8 Eu enxergo cada obstáculo como apenas mais um desafio que me levará à vitória. 9, 1, 6, 8, 8 Tenho persistência, pois sei que sou capaz de superar adversidades. 9, 1, 6, 8, 8 Minha mente é muito focada. Consigo achar soluções onde ninguém mais consegue. 9, 1, 6, 8, 8 Meu pensamento positivo é o combustível que me faz sempre tentar de novo. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me ajuda de várias maneiras. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 A solução sempre chega no momento certo. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 O poder divino sempre me intui o melhor caminho a seguir. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 Minha vida se torna melhor a cada dia. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 Eu sei me comunicar com o universo. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8 Me sinto abençoado porque minha vida é um verdadeiro milagre. 9, 1, 6, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 O universo me incapacita a vencer todas as dificuldades. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 Minha fé é mais forte que qualquer pedra no caminho. 9, 1, 6, 8, 8 Eu enxergo cada obstáculo como apenas mais um desafio que me levará à vitória. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 Tenho persistência pois sei que sou capaz de superar adversidades. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 Minha mente é muito focada. Consigo achar soluções onde ninguém mais consegue. 9, 1, 6, 8, 8 Meu pensamento positivo é o combustível que me faz sempre tentar de novo. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me ajuda de várias maneiras. 9, 1, 6, 8, 8 A solução sempre chega no momento certo. 9, 1, 6, 8, 8 O poder divino sempre me intui o melhor caminho a seguir. 9, 1, 6, 8, 8 Minha vida se torna melhor a cada dia. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 Tudo está funcionando para mim. Parece até mágico. 9, 1, 6, 8, 8 Coisas boas acontecem para mim o tempo todo. 9, 1, 6, 8, 8 Eu sei me comunicar com o universo. 9, 1, 6, 8, 8 Me sinto abençoado porque minha vida é um verdadeiro milagre. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me incapacita a vencer todas as dificuldades. 9, 1, 6, 8, 8 Tenho dentro de mim a força necessária para romper barreiras e seguir sempre em frente. 9, 1, 6, 8, 8 Minha fé é mais forte que qualquer pedra no caminho. 9, 1, 6, 8, 8 Eu enxergo cada obstáculo como apenas mais um desafio que me levará à vitória. 9, 1, 6, 8, 8 Tenho persistência pois sei que sou capaz de superar adversidades. 9, 1, 6, 8, 8 Minha mente é muito focada. Consigo achar soluções onde ninguém mais consegue. 9, 1, 6, 8, 8 Meu pensamento positivo é o combustível que me faz sempre tentar de novo. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me ajuda de várias maneiras. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 A solução sempre chega no momento certo. 9, 1, 6, 8, 8 O poder divino sempre me intui o melhor caminho a seguir. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 Minha vida se torna melhor a cada dia. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 Tudo está funcionando para mim. Parece até mágico. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 Eu sei me comunicar com o universo. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 Me sinto abençoado porque minha vida é um verdadeiro milagre. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me incapacita a vencer todas as dificuldades. 9, 1, 6, 8, 8 Tenho dentro de mim a força necessária para romper barreiras e seguir sempre em frente. 9, 1, 6, 8, 8 Minha fé é mais forte que qualquer pedra no caminho. 9, 1, 6, 8, 8 Eu enxergo cada obstáculo como apenas mais um desafio que me levará à vitória. 9, 1, 6, 8, 8 Tenho persistência, pois sei que sou capaz de superar adversidades. 9, 1, 6, 8, 8 Minha mente é muito focada. Consigo achar soluções onde ninguém mais consegue. 9, 1, 6, 8, 8 Meu pensamento positivo é o combustível que me faz sempre tentar de novo. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me ajuda de várias maneiras. 9, 1, 6, 8, 8 A solução sempre chega no momento certo. 9, 1, 6, 8, 8 O poder divino sempre me intui o melhor caminho a seguir. 9, 1, 6, 8, 8 Minha vida se torna melhor a cada dia. 9, 1, 6, 8, 8 Tudo está funcionando para mim. Parece até mágico. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 Coisas boas acontecem para mim o tempo todo. 9, 1, 6, 8, 8 Eu sei me comunicar com o universo. 9, 1, 6, 8, 8 Me sinto abençoado porque minha vida é um verdadeiro milagre. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me capacita a vencer todas as dificuldades. 9, 1, 6, 8, 8 Tenho dentro de mim a força necessária para romper barreiras e seguir sempre em frente. 9, 1, 6, 8, 8 Minha fé é mais forte que qualquer pedra no caminho. 9, 1, 6, 8, 8 Eu enxergo cada obstáculo como apenas mais um desafio que me levará à vitória. 9, 1, 6, 8, 8 Tenho persistência pois sei que sou capaz de superar adversidades. 9, 1, 6, 8, 8 Minha mente é muito focada. Consigo achar soluções onde ninguém mais consegue. 9, 1, 6, 8, 8 Meu pensamento positivo é o combustível que me faz sempre tentar de novo. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me ajuda de várias maneiras. 9, 1, 6, 8, 8 A solução sempre chega no momento certo. 9, 1, 6, 8, 8 O poder divino sempre me intui o melhor caminho a seguir. 9, 1, 6, 8, 8 Minha vida se torna melhor a cada dia. 9, 1, 6, 8, 8 Tudo está funcionando para mim. Parece até mágico. 9, 1, 6, 8, 8 Coisas boas acontecem para mim o tempo todo. 9, 1, 6, 8, 8 Eu sei me comunicar com o universo. 9, 1, 6, 8, 8 Me sinto abençoado porque minha vida é um verdadeiro milagre. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me incapacita a vencer todas as dificuldades. 9, 1, 6, 8, 8 Tenho dentro de mim a força necessária para romper barreiras e seguir sempre em frente. 9, 1, 6, 8, 8 Minha fé é mais forte que qualquer pedra no caminho. 9, 1, 6, 8, 8 Eu enxergo cada obstáculo como apenas mais um desafio que me levará à vitória. 9, 1, 6, 8, 8 Tenho persistência pois sei que sou capaz de superar adversidades. 9, 1, 6, 8, 8 Minha mente é muito focada. Consigo achar soluções onde ninguém mais consegue. 9, 1, 6, 8, 8 Meu pensamento positivo é o combustível que me faz sempre tentar de novo. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me ajuda de várias maneiras. 9, 1, 6, 8, 8 A solução sempre chega no momento certo. 9, 1, 6, 8, 8 O poder divino sempre me intui o melhor caminho a seguir. 9, 1, 6, 8, 8 Minha vida se torna melhor a cada dia. 9, 1, 6, 8, 8 Tudo está funcionando para mim. Parece até mágico. 9, 1, 6, 8, 8 Coisas boas acontecem para mim o tempo todo. 9, 1, 6, 8, 8 Eu sei me comunicar com o universo. 9, 1, 6, 8, 8 Me sinto abençoado porque minha vida é um verdadeiro milagre. 9, 1, 6, 8, 8 O universo me incapacita a vencer todas as dificuldades. 9, 1, 6, 8, 8 Tenho dentro de mim a força necessária para romper barreiras e seguir sempre em frente. 9, 1, 6, 8, 8 Minha fé é mais forte que qualquer pedra no caminho. 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 7, 8 10, 2, 3, 9 Minha fé é mais importante eu grotto na cultura do meu aúper bar. Você conhece você